Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei, 7 e 15 da manhã montei o meu café, aqui eu coloquei um pouquinho de leite e o resto café, sem açúcar e sem adoçante e aqui eu peguei um pedaço de mamão e coloquei um pouco de granola, tá? Mais ou menos uma colher de sopa de granola, esse aqui vai ser o meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições, pode ser um chá, pode ser um suco, desde que vocês tomem cuidado com as quantidades, tá bom? Nos intervalos, para quem está se adaptando, a diminuir, que ainda sente fome, procure sempre comer algo leve e não esqueçam de beber bastante água Meio dia e 14, montei meu almoço aqui, gente, olha que delícia, essa é a minha comida predileta Tem duas colheres de sopa de feijão fresquinho, duas colheres de sopa rasa de arroz, tem alguns vegetais hoje, mas é bem pouquinho, é um milho, um pedacinho de cenoura, aqui franguinho no molho de coentro, coxa e a sobrecoxa, um pedaço de cada e aqui é vinagrete que eu fiz com repolho e tomate, tá? Cebola, temperei com um pouquinho de sal, orégano, azeite e um pouquinho de limão Esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições, né? Com o que vocês têm em casa, tomando cuidado com a quantidade Aqui, né, hoje eu como, né, duas colheres de sopa de arroz e de feijão Mas eu fiquei nove meses sem comer arroz e feijão Aí depois, quando eu voltei, eu voltei adaptando essa quantidade aqui, tá? Porque antes era feijão, aquele monte de arroz cobriu o prato inteiro Hoje não, hoje eu faço assim, ó, cada item do ladinho do outro, tá? Então é isso, bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento 5h22 da tarde, pessoal, montei o meu café aqui Hoje eu coloquei um pouquinho de leite, o resto café sem açúcar e sem adoçante Aqui eu peguei duas fatias finas de bolo, eu ia pegar uma só Mas essa outra aqui, ó, veio bem pequenininha, então eu peguei duas E aqui eu peguei uma torrada, essa daqui é a última, já acabou meu pacotinho de torrada Ela é integral, eu mostrei no meu vlog qual que eu gosto de comprar, tá? Essa daqui, ela é macia, mas é crocante Tem umas que é muito dura, chega a machucar a boca, essa daqui não Então eu gosto bastante dela e ela também não é grandona, tá vendo? Então eu vou comer ela com manteiga e os dois pedacinhos aqui de bolo, tá? Lembrando que esse bolo eu fiz ele um pouco menos calórico Então é isso, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar Ao pessoal que tá chegando agora, não desistam, pessoal Se eu consigo, você consegue, porque eu não sou melhor que ninguém, tá? Eu tenho certeza, vai diminuindo aos poucos quantidades Vai fazendo trocas inteligentes Quando vocês sentirem que se adaptaram Aí depois vocês tiram mais um pouquinho Não é do dia pra noite Não adianta tirar os alimentos de uma vez Que vocês não conseguem se adaptar Depois volta tudo de novo Então esse é um conselho que eu dou pra vocês Pra quem for jantar, procure sempre algo leve Ainda mais agora, né? Pelo menos aqui, tá voltando o calor, né? Aqui já começou a esquentar bem Então, ó, perfeito pra fazer uma batida de fruta à noite, né? Desde que, tome cuidado com açúcar, tá? Mas dá pra fazer um suco bem gostoso Uma batida de fruta, um iogurte com fruta Salada com ovos Ixi, tem várias opções aí de coisas leves pra comer à noite Você vai substituir a sua janta Não vai comer aquele alimento pesado E assim você vai conseguir emagrecer Então é isso Um beijo para todos vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!